A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas Doida pra dar uma transada com a tchaca molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebrada Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, mexeu com o MM, corre Mexeu com o MM, se forte Nasce e leva pro barraque, bota, bota, bota Bota pra sentar na Glock Mexeu com o MM, corre Mexeu com o MM, se forte Nasce e leva pro barraque, bota pra sentar na Glock De dia tu toma pica, de noite tu toma rula Pá, 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 pá na cachorra Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então... Quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mamar meu pau todinho Eu tava tranquilão no baile da comunidade O meu som tá tocando e as piranha à vontade Avistei uma novinha, já convidei pro debate Quando eu dei drink pra ela a coisa ficou de verdade Quando abriu a catuaba começou a sacanagem A sacanagem A sacanagem Ela ficou safadona e eu fiquei cheio de maldade Cheio de maldade Cheio de maldade Vou levá-la pro barraque pra começar o combate Começar o combate Começar o combate Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem Essa saboquinha malandra, essa linguinha sacana Querendo me atacar Me olha no olho, mulher Eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim Desce no talentim Já pode começar Vem me mamar 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 Vem me mamar